E é claro, hoje é uma data super especial. A gente veio até a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú falar um pouquinho com a nossa vereadora, Daniele Serpa. Dani, que está aí no mandato em super corrida nesse ano de 2023. Muito trabalho, mas a gente conseguiu um tempinho para falar com ela. Dani, primeiro, seja bem-vinda ao programa. Conta para a gente um pouquinho como é que está 2023, como estão os nossos projetos e o que vem para 2024. Então, as expectativas são as melhores, bastante corrido, fim de ano. Mas, primeiro, Mária, é uma honra te ter aqui. Ainda mais que eu já vou antecipar para o pessoal, para os telespectadores. Nós estaremos entregando uma moção para você, pelos seus quase 30 anos de jornalismo. E eu sou eternamente grata a você, a tua vida, a tua amizade. Mas, falando agora um pouquinho dos projetos, nós protocolamos mais um projeto na última semana que fala sobre os pacientes que têm diabetes para que tenha uma conscientização dos médicos no atendimento, para que olhem os pés desses pacientes, para que possamos evitar futuras amputações, que tem crescido muito o número de amputações em pacientes com diabetes. Estaremos protocolando mais dois projetos em relação à educação ainda esse ano. E temos mais algumas novidades para o próximo ano. Eu fico até final de março, início de abril, quando o vereador Arlindo retorna. Mas as expectativas são as melhores, atender sempre a nossa comunidade. Só para o nosso público que está em casa saber um pouquinho. Fala um pouquinho mais sobre essa moção. Quem recebe esta comenda? A moção é uma moção honrosa. São pessoas que se destacam entre as pessoas de Balneário Camboriú, ou no setor empresarial, ou na área de jornalismo. Então, são pessoas que realmente ajudam a elevar o nome da nossa cidade. E ninguém melhor do que você, que é uma das minhas homenageadas da noite, que elevam o nome de Balneário Camboriú, inclusive nos teus eventos, trazendo figuras a nível nacional. Tivemos até o nosso ex-ministro durante vários anos nos acompanhando, e agora por vídeo ele nos acompanha nos eventos. Vários empresários de outros estados, que inclusive após os teus eventos, passam a residir em Balneário, e abrem as empresas deles em Balneário. Então, você é uma figura extremamente importante para nós. Dani, muito obrigada. Estou honrada, e eu quero também falar um pouquinho de mais um que estará sendo homenageado no dia de hoje. Doutor Túlio Valcanaia, conta pra gente. Túlio Valcanaia é uma pessoa ímpar, eu conheço há muitos anos, um excelente dentista, excelente profissional. O Túlio dedica o tempo dele com pacientes que também não têm condições, que passam por problemas em relação aos dentes, seja através de acidente, ou até mesmo por perda óssea. O Túlio está lá, ele sempre facilitando, criando programas para poder atender essas pessoas, fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, por que não homenagear uma figura tão importante como Túlio e como você? É uma honra. Posso estar participando aqui da entrega da moção, juntamente com a senhorita Cíntia? Obrigado. 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 Moção de Congratulações 354 de 2023, de autoria da vereadora Dani Serpa, Congratulação Jornalista e apresentadora de TV, Marinês Alves, que há 29 anos contribui com seu excelente trabalho junto à Sociedade de Balneário Camboriú, trazendo para nós a informação e entretenimento. Convido então para adentrar em plenário, a Marinês Alves, para receber das mãos da vereadora Dani Serpa, a referida moção. Obrigado. 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 Moção de Congratulações 371 de 2003, também da autoria da vereadora Dani Serpa, Congratulo ao professor doutor Túlio Del Conte Valcanaia Por sua atuação como professor, coordenador e empresário Trazendo conhecimento de tecnologia para a área da odontologia em Balneário Camboriú Convido para detalhe então em plenário para ver se recebeu dessa moça vereadora Senhor doutor Túlio Del Conte Valcanaia Senhor doutorú Senhor doutorú Senhor doutorú Senhor doutorú